Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero muito em Deus que tudo esteja bem com todos vocês. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que Deus abençoe a cada lar, cada família, que Deus prospere a cada um de vocês. Estávamos aqui, estava eu aqui, hoje sábado dia 20, hoje é 20, que é isso? 22 de maio. E fomos ao supermercado, né? Eu não sei se você vai ver esse vídeo depois das compras do supermercado ou antes das minhas compras no mês. Mas decidimos fazer uma noite do hambúrguer, de hambúrguer e batata fritas. Sim, vamos comer gordice. Quem não gosta, gente? É, mesmo sendo bariátricada, eu gosto. Só não posso comer, mas eu gosto. Então nós vamos fazer essa noite do hambúrguer e eu quero mostrar tudo para vocês aqui. Quero mostrar como eu vou preparar o hambúrguer, o nosso movimento aqui em casa, a gente comendo. E eu tenho certeza que vai ser muito legal. E desde já eu te peço que você ainda, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilha com uma amiga, tá bom? E se você ainda não me segue lá no meu Instagram, me siga por lá, arroba lar167. E lá tudo é em tempo super real. Eu sempre posto tudo lá primeiro, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de conteúdo e bora para o vídeo porque tem muita coisa legal. Gente, vou, ó, já tenho aqui separado as carnes de hambúrguer. Quem vai estar nessa noite do hambúrguer? Eu, meu esposo, minha filha, o meu filho, minha nora e o Miguel, né? Que são os que comem. Então já tenho aqui as carnes de hambúrguer. Tô cortando um bacon. Tem o ovos, que vai ser um podrão, né? Vai ser um... Deixa eu levantar o telefone, a câmera aqui. Vai ser um podrão, um x-tudo. Aqui no Rio a gente chama de x-tudo. Podrão. Então vai ser um podrão que nós vamos fazer aqui. Vai ser eu e o meu filho que vamos preparar. Presunto e queijo prato, tá? Aí depois a gente coloca salada, tomate, alface, tá? Inclusive tem uma saladinha que sobrou da janta e é essa mesmo que eu vou usar porque nada se desperdiça, né, gente? Tudo se reaproveita. Então eu vou usar essa salada mesmo e ovo frito. Eu vou colocar. Vou fazer, vou montar, leva maionese, ketchup, mostarda, batata palha e vou mostrando tudo aqui pra vocês, tá bom? Então vambora lá fazer essa delícia. Lá no mercado que eu fui, não tinha o bacon já fatiadinho. Eu gosto de comprar já fatiado. Aí eu comprei um pedaço e agora tô fatiando aqui mais ou menos pra poder colocar na airfryer. Eu vou botar na airfryer pra poder ficar mais certinho. E aí E aí E aí E aí E aí Vou forrar o cesto da minha fraia com papel alumínio, é uma dica, tá? Porque aí a gordura fica mais no papel alumínio e não suja tanto que aquilo ali é enjoado de lavar, então vou forrar o fundinho da minha fraia, do meu cesto até molhar que eu passei água, da minha fraia com papel alumínio pra poder ficar mais fácil, pra poder a gordura não entranhar. Aqui ó, correio fundo, agora eu vou colocar o bacon aqui ó, tô colocando as fatias de bacon aqui na airfryer, vou levar ao forno pra poder assar, quando tiver mais ou menos assado, suculentinho, eu vou colocar o queijo e o presunto pra dar uma derretida, tá? Então minha gente, 20 minutinhos na airfryer, ó, tá fritinho o bacon e a gordura ficou toda aqui no papel alumínio, tá bom? Gordura, fritura, nunca mais gente, vou fora. Ajeitando a airfryer, vou botar a batata frita, a batata pré-frita, né, comprei essa aqui ó, né, custou R$12,90 essa batata, um saco com 2kg, aí eu vou colocar um pouco dela aqui pra fritar, pra nossa noite frita, pra nossa noite frita. Botei 30 minutos pra batata, em 200 graus, até antes ela fique pronta. Meu filho tá fritando os ovos aqui ó, ó, os ovinhos aqui. A única coisa que a gente tá fritando aqui na gordura são os ovos. Ele tá fritando, aí daqui a pouco quando tiver tudo no esquema, a gente volta montando pra vocês verem. Tá pronto o hambúrguer, vou colocar o queijo agora, gente. Ficou pronto aqui, gente. Agora só falta montar, né, bacon, saladinha, como eu falei que sobrou de ontem, tomatinho, ovos fritos, fiz um pouquinho de batata por causa do Miguel, que tá ali ó. Dá oi pessoal. Oi gente. O pão, aqui eu coloquei um pouquinho de maionese, batatinha palha, ketchup e mostarda, tá. Vou colocar vocês no tripé, vou montar e mostrar pra vocês. Tô passando aqui a maionese, ó. Cada um vai montar o seu. Eu só vou fazer esse aqui pra vocês verem, pra vocês verem como é que vai ser a montagem, tá. Agora eu vou colocar minha mão tá limpa, gente. Falando, esclarecendo aqui que minha mão tá limpa. Agora eu vou pegar aqui ó, carne e queijo, presunto, tá. Vou pegar um pouquinho de salada, um pouquinho de salada, não tem nem tomate aqui, mas tem cortadinho aqui. Um tomate, uma rodelinha de tomate. Preciso colocar o ovo agora por baixo. Mas vai por aqui mesmo. Pra casa a gente faz o jeito que dá. E o bacon também, né. Bacon, um pedacinho de bacon. Aí agora eu vou fechar. Vou colocar. Vou dar uma fechadinha, uma fechadinha. Vou dar uma fechadinha. Vou colocar ketchup. Mostarda. 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 Vou colocar um pouquinho mais de maionete. e caprichar na batatinha falha. Ó, ó o tamanho desse negócio. Vou colocar um pedacinho de maionete. Não, não, não. Vou colocar um pedacinho de maionete. Vou colocar um pedacinho de maionete. É, pode ser, pode ser. Vou colocar um pedacinho de maionete. Um palitinho que eu tenho pintado. Pra não desmontar. Olha isso, gente. Olha isso! Olha isso Olha o tamanho desse hambúrguer Olha o tamanho dele Vou partir pra vocês verem Como está por dentro Tá pra vocês verem Como é que fica por dentro Com uma mão só Fica difícil Opa Olha Fica bem caprichado Tá Bem cheinho Pão, os recheios Então é isso meu povo Comemos o nosso Hambúrguer Fizemos a nossa noite de hambúrguer Mas não filmei mais aqui Pra vocês Porque minha nora E o meu filho Ficaram com vergonha Porque come hambúrguer Suja tudo E não queriam aparecer assim Então eu decidi respeitar Né E Pra gente ficar um pouquinho Mais à vontade também E foi maravilhoso Conversamos Batemos papo E agora cada um Foi pras suas casas E eu daqui a pouco Tô indo dormir Né Pra poder Descansar Porque amanhã é dia Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Né Foi um vídeo simples Rápido Mas foi feito com amor Pra vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o seu like O seu like É muito importante Pra nós Compartilhe Esse vídeo Se inscreva Aqui no canal Caso você não seja Inscrito ainda Se você ainda Não me segue Lá no meu Instagram E siga lá No meu Instagram Arroba lá 167 Por lá realmente Tudo é em tempo real Tá bom? Eu desejo Que Deus abençoe A todos vocês E que vocês Fiquem todos Com Deus Beijos E até o próximo vídeo Tchau